Olha, eu quero primeiro agradecer de verdade a recepção, tô muito feliz de estar aqui no Alegrete, gente, tô muito pavula, a gente fala pavula lá no Amazonas é chique, feliz, metida, então tô muito pavula, feliz de estar aqui no Alegrete, fui extremamente bem recebida, vocês são maravilhosos, né, todo mundo me recebeu muito bem, ganhei muitos presentes, tô comendo muito, é comida toda hora, eu quero conversar com o Yantan aqui, amei o chimarrão, amei de verdade, e eu só queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz com a dança, com a cultura de vocês também, que é muito bonito, que vocês mantenham acesa a chama dessa tradição, porque como eu tava falando agora, o que difere um povo do outro é a cultura, a cultura é a maior identidade e é a nossa herança ancestral, muitos povos, muitos vieram antes de nós e lutaram pelas nossas culturas, pela nossa tradição, Bom dia, seu galo, olha, hoje eu acordei um pouco tarde, porque o senhor não cantou hoje, por que o senhor não cantou hoje, seu galo? Tá um pouco frio até pro senhor, é? Tá ralado, né? Tá ralado, né? Meu Deus, que maldade. Bom dia, meu amor, bom dia com esse bebê também, tão lindo. Ai, gente, abriu um solzinho aqui no Alegrete, com aquele ventinho, sabe, fresquinho, uma delícia, maravilhoso, aí o sol tá bem adiante hoje, né, dos dias que eu tô aqui, coloquei uma roupinha mais leve. E compartilhei com vocês agora nos stories, eu quero até falar com vocês sobre isso agora, bora falar rapidinho. Gente, eu ganhei tanto presente aqui no Alegrete, tanto presente de flores, bombons, chocolate, vários presentes, gente que veio de longe pra me dar presente. Não sei nem pra onde começar, pra mostrar pra vocês de tanta coisa que é roupa, sapato típico daqui, inclusive essa roupa que eu tô por baixo usando também, esse daqui também, enfim. E eu ganhei essa ruana, que é muito típica que usa, olha que linda que é, gente, vermelha e branca, vários presentes maravilhosos, linda essa, parece até um grafismo aqui, olha que lindo. Gente, eu ganhei muita coisa linda aqui no Alegrete, muita coisa, o Matheus tem um monte de coisa, um monte de roupa lá na minha casa, vários presentes de roupa, vou deixar outras aqui, a gente vai ficar assim, trocando agora. Muita coisa linda, gente, isso é nem pra onde começar, flores, muitas flores lindas, muita coisa linda, gente, eu ganhei, cartinha, a criança fez a mão, gente, desenhou, eu, Matheus, a coisa mais linda do planeta, vou me organizar pra mostrar tudo pra vocês. Que lindo, tô amando. Vira! É, goleira gaúcha essa, olha aí. Ah, minha mãe, que fome que eu tô brocada, minha mãe, drogas, que fome, minha mãe. Calma, filha, calma. Calma, filha. Porque a mamãe ama essa criança, mamãe ama essa criança, dando de mamar, que princesa linda, meu Deus, como que eu vou levar ela no avião pra Manaus? Como, mamãe, tem que ir pra Manaus? É lá na Amazônia, minha mãe, na sua casa, minha mãe. Pegou prática, já tá dando mamar pros boate, né? Ah, meu mano, te mete aqui, ó, te mete na tua boate. Acheê. Olha, eu tô me arrumando aqui, que a gente vai sair agora. E, bom, eu tô usando uma roupa que é bem típica daqui, gente, vocês vão ver, é bem típica mesmo. E essa roupa aqui toda, quem me vestiu toda hoje foi o Matheus. Na verdade, o Matheus interfere muito, assim, nos meus looks, né? Aqui no Rio Grande do Sul, porque eu vou pedindo dica, vou pedindo dica dele, né? Como se vê, amor, isso combina com isso, amor, isso se usa pra esse evento, é isso, enfim. E essa roupa aqui toda, foi ele que me vestiu toda. É uma roupa muito típica daqui, eu vou mostrar pra vocês. É bem confortável, é bem bonita, é bem diferente pra mim e bem diferente pra Cunhã, mas é bem bonita e bem confortável. Vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu tô, assim, com uma outra roupa, assim, sério. Uma outra roupa. Eu acho que eu nunca apostaria com vocês, né? Uma roupa, assim. Mas é bem bonita. E uma camisa linda, do Rio Grande do Sul. Vou mostrar pra vocês. Gente, vocês já almoçaram, gente? Vocês já almoçaram? Olha, tirei meu brinco aqui, porque agora é hora de dar mamar pra minha filha, Chiquinha. Ah, é minha filha mesmo. Tchau, mas rapaz. A mamãe já ama essa criança. Agora eu tô aqui me organizando pra dar de mamar pra essa neném, né? Pois é, bora lá ver como que dá de mamar pra essa neném. Tirei meu brinco pra não engatar brinco com o cabelo com a Cunhã, tem uma grande loucura. Bora lá. Como que eu tô, Dona? Tá linda. Tá linda? Linda e maravilhosa. A senhora achou que eu tô muito bonita? É, uma bombacha. O Matheus que colocou em mim essa roupa toda, desde a blusa, a calça até a bota. Tudo foi ele que arrumou. Que bom. A senhora acha que ficou bonita? Ficou legal? Tá bom, tô confiando na senhora, então. Gente, pãozinho feito em casa, que delícia. Obrigada pela recepção. Gente, que delícia. Olha isso, que lindo. Que lindo, gente. Ela tá acostumada com peixe lá todos os dias, hein? É, ai, que lindo. Maravilhoso também, que lindo. Gostou na beira do Rio Uruguai aqui, não, comer um peixe nunca. Sério? É, cara. É só cara.